Atenção noveleiros e noveleiras de plantão, se liga nos capítulos e tudo o que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Resumo de novelas. E aí turminha, o resumo de novelas está no ar nesta sexta-feira, sete de julho. E o que acontece na novela Chiquititas? No capítulo duzentos e dezessete, Samuca se mostra um garoto diferente e com gostos peculiares aos garotos do alfanato. Clarita encontra um bilhete misterioso em sua bolsa. Beto atende ligação do cantor Roberto Leal e avisa a Tobias. Clarita desconfia de que o autor dos bilhetes se trate de Beto após achar um segundo. Ela o questiona, mas Beto não a compreende. Percebendo que não se trata de Beto, ela passa a desconfiar de Armando. Os Chiquititos encontram os instrumentos velhos consertados e logo Samuca se apresenta como responsável pela reforma. Binho, Ana, Tiago e Tati tentam abrir as caixas trazidas por Samuca e o garoto afirma ser impossível de abri-las. Clarita descobre que o escritor misterioso também não se trata de Armando. Roberto Leal encontra-se com Tobias e Beto no café-botique e demonstra não ter mágoas deles pelo uso indevido de sua música e permite que Tobias continue com seu personagem. Mili aprende alguns acordes de violão com JP. Carmen coloca seu plano de modificação ao testamento de José Ricardo em ação. Mili e Pato decidem acompanhar Valentina em uma visita a José Ricardo após ela avisar que o estado dele é grave. Tudo isso e muito mais acontece hoje na Novela Chiquititas. Se liga na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas.